Hoje à noite, na paróquia de Itaperuá, vai passar A Paixão de Cristo. Um filme de aventura que mostra o caba sozinho, desarmado, enfrentando o Império Romano de Tóquio. Não percam! É a história de um vivente que é Deus e é homem. Ao mesmo tempo, um filme de mistério, cheio de milagres e acontecimentos de outro mundo. A Paixão de Cristo é o filme mais retado do mundo. Esse novo é o que segue. A Paixão de Cristo é o filme mais retado do mundo. A Paixão de Cristo é o filme mais retado do mundo. Ave Maria, já pensou se esse homem se vira de repente para cá? Vira nada. Eu já estou digno de representar tal papel. Ai, por que o senhor ganha para os candidatos? Que conversa é essa, João? Ah, o senhor não é representante de Deus. O senhor ia ganhar um dinheirão com uma artistinha. O verdadeiro cristão, ele se satisfaz até um pouco. É um outro santo cristão muito safado. Eu não fiquei muito insatisfeita com essa porta do fim. Pá, sai esse filme, João Murilo. Já é um trabalho santo. Assim como os apóstolos estão divulgando a vida de Cristo. Você quer pagar maior do que essa? Ah, se Jesus soubesse o mundanismo e a canalice com essa certa quantidade de foda de hoje em dia, ele... Capaz dele sacudir, tu sai para os fora e subir direto para o céu. Olha a falta de respeito, raspais. Ah, escó, Jesus morreu foi pelos pobres. A gente pode se permitir, certo? A gente não. Não vem meter confusão. Corre em confusão com o povo do céu. Já não chega e se me mete com o povo aqui da terra. Ah, isso aqui é sem malagradecer, escó. Quem foi que ele arrangou esse emprego, ele foi passar filme. E o filme travou. Achei! Escó, filho tem um homem, tem que apelar para outro. Lojo, o que a gente faz? Hoje vai ver o filme patiante. Quem concorda assim, veja. Fanda, eu venço... Melhor não que devo ter esse dinheiro. E outro dia virou o furo e todo mundo vai votar só o final. Todo mundo já conhece uma ascensória. Há pela人inha que toquei nada. Eu que não. Curtam? Fica perto. Calma aí, calma, 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 não aconteceu nada, o Chico parou o filme, foi porque ele mesmo quis, não foi, e aí o Chico parou o filme, foi, Padre João, Chico parou o filme, foi porque o Padre João mesmo que pediu, não foi, Padre João? Aí por que que o Padre João mandou parar o filme no momento mais emocionante dele que é a crucificação, exatamente, porque agora vocês vão ver o filme aqui mesmo na igreja, mas não é tela de cinema não, quem vai não mostrar é Padre João, não é Padre João? É o seguinte, todo mundo de joelho, todo mundo de joelho, Padre João vai, vai, Padre João vai rezar a missa que representa, né, o sacrifício de Jesus que morreu na cruz, oh, coitado, para nos salvar Sim, meus irmãos, essa missa foi encomendada por João Grilo, que vai fazer a doação da paga que recebeu pelos trabalhos de hoje à noite, em benefício das obras da igreja Sim, meus irmãos, essa missa foi encomendada por João Grilo, que vai fazer a doação da paga que recebeu pelos trabalhos de hoje à noite, em benefício das obras da igreja Eu ouvi dizer que o Padre está precisando de ajudante Ui, Chico, eu descobri o seu, ele tem uma cara de ajudante Você acha? Oh, eu acho que você é um ajudante dos bons. Vamos fazer o seguinte, você vai lá e ajuda o padeiro e com o dinheiro que o padeiro quer ajudar, você vai e me ajuda. Ah, acho que tem cara de besta. A cabeça de ajudante é a mesma coisa. Você quer emprego? Ah, mas deixa o bom então. Ah, não mesmo? Oi, Carlos. Olha aí fora, quem é? Só eu mesmo. Ouvi dizer que o senhor está precisando de ajudante. Por quê? Vocês estão querendo ajudar, é? Sim. Pois pode ajudar. Ah, ajuda e dinheiro são duas coisas, senão sem jeito. Pode ser opaca. Estou lhe fazendo o favor de ajudar, cara. Está querendo mais o quê? Ah, parei que você tinha gasto de besta. Você está parado, é? Parado, ganhado, depende de nada. É, não é homem. E está doido para ajudar também. Ah, pois o emprego é seu. Tudo bem, o emprego é de seu. Ah, mas quanto é o salário? O salário é Apple. Mais compensação, o serviço é muito. Olha que eu acho que serviço muito precisa de dois ajudantes, né? Só se for o preço de um. Mas quanto que é o preço de um? Quanto é? É, cinco tostões. Cinco tostões. Cinco tostões. Tá bom para tu, Chicó? Ah, tá bem. Mas então vamos fazer essas contas. Chicó trabalha por dois e ganha cinco tostões no preço de um. Eu vou dar conta de tudo sozinho? Ah, mas da metade você dá conta, não dá? Eu vou dar metade do outro lado. Chicó trabalha por dois e recebe cinco tostões no preço de um. Eu trabalho por mais dois e recebe cinco tostões no preço do outro. Nada disso. Eu disse dois e preço de um. Patrão, você tá ganhando quatro pelo preço de dois. Viu dar mesmo? E é? É. Não fala fazer conta, não? Então tá fechado. Entra eu e de vocês. Tá doido! Agora cada ano de nós vai ter que trabalhar por dois. Ai, eu só esqueci o tempo de dar. Eu sei que um dos meus dois é um caba safado, preguiçoso, que dorme o tempo inteiro. Não! O outro é trabalhador, mas eu perdi não. Acho que eu vou tirar um pichil lá no final da praia. Por cima. Abre essa porta, Eurico! Isso é hora de chegar numa casa de respeito. Aqui tu não entra nem com a molecha do cachorro doido. Vai dormir na rua pra todo mundo conhecer a mulher traidora que você é. Oxi! Eu só fui dar uma borquinha pra refrescar. Refrescar esse fogo que tem dentro, mulher. João Grilo! Chicó! Senhor! Baixa a mamada do João. Quero que tu testemunha, seu safadeiro. E condensa Dutra pro quinto dos infernos, que eu já cheguei pra tudo nessa passada. Vai lá, gordo! Piquinho! Vamos resolver esse assunto entre nós! Abra! Por favor! Abri! Só se fosse a cabeça, seu infeliz! Fui muito bem sem casar com você, viu? Não é por isso, eu saio com o tachinho e firmeiro! Se você não abriu, minha filha vai pra cima! E eu tenho essa sorte! Você vai morrer de recorte nessas avisações falsas! Vão mais a soltar foguete! E vai todo mundo pensar que eu sei que me matou, por ciúme! Se tu lá e vê se vão é por isso... Adeus, meu rico! Meu ruim, quem tá morto! Ahhhh! Larinha, minha filha, não faz uma coisa dessas que eu sou louco por ti! Mulher desgraçada! Dora! Olha essa porta! Isso é hora de chegar numa casa de respeito a que você não entra com nem tabulência do cachorro noido! Vai dormir na rua que é pra todo mundo conhecer a qualidade de homem cachaça que você é! Mas o que é isso? Era eu que tava lá dentro, padre João! Aí se jogou na cacima, venho eu parar aqui fora! Tá bem vindo, padre! Não faz coisa que concorre, não! Filha, perdoe que ele não sabe o que diz! Não te perdoe, não, padre! Não aguento mais entre barro e cachorro! Mas, padre... Seu Eurico! Dê-se o respeito que o senhor é presidente e sai mandado a azar! Mas, padre João... Pesa desculpa, sua esposa, meu filho! Eu tô mandando! Desculpe... Dorinho... Desculpe, Dorinho... E lembre-se! O casamento é uma invenção de Deus! O casamento é uma invenção de Deus! Meu diabo cresceu tão chifre! Ó, ó, ó... Ó, ó... Conversa séria pra você agora! Você não me faça perder esse emprego por conta de rabo de saia que a dondorinha tá de zóia, hein? Ah, João... Não, não... Foi no ano de 19, viu? A cidade é a dondorinha... Tá bem, tá bem... Quer dizer, moreno francês... Ah, papai... Se o padeiro descobre o senhor, ó... Se lasca! Não descobre nada, ó... O couro é a última a saber! Ó, Chico, ó, Chico, ó... Depende da raça do couro... Isso aí que você tá falando... É um couro distraído, um boado assim... Mas tem uma... Tem aquela outra raça de couro que é o primeiro que recebe notícias que é o couro de telegrama! Ai, bebichinha, não quer comer uma dica de nada! Só foi pra comer? Pra ficar forte? Oxe, desculpa eu perguntar, mas... A senhora falou com cachorro... Pode sim, por quê? Você quer falar comigo? Mas elas... Ah, mas elas escutam? Mas o Paulo escutam... Mas me dá ouvindo? Desde hoje que eu dei que peça danada com ela, nada... Se ela não quiser, eu quero! Ai, amanhãzinha, ela comeu só um coisinho com leite... Um tantinho assim de macaxeira... E um piquinho de galinha guisada... Galinha guisada! Quando foi de dez horas, comeu uma lá tigelinha de pacoa... Pouca coisa, sabe que sabe duleir muito... Se a senhora me adulou um pouquinho, eu mesmo como... Mas a senhora me adulando, o problema não, acho que o problema é isso... Mai, olha só que caralho... Vocês já não tem o comer, vocês? A gente serve do pão e do mioco... H5 do tambor... Esteve-se em fuleiro... Não vejam os malagratos que se impensem! A cachorra vai ter... Não tem aqui, Chico! Não sei como logo ficou devagarzinho... João! Tá dando a pinói na cachorra, João! Puxa, a cachorra tá cagota! Deve ter sido a comida que nós deu pra ela! Vale-me Deus! Só que essa comida tá envenenada! Ô, Chico! Só faz drama, homem! A comida tá envenenada, não! Cachorra tá acostumado a comer filé... Ainda dá gororoba pra ela, é veneno mesmo! Acho melhor você eleger a dar notícia pra patrão! Ai, Chico! Eu vou lá, vou lá! Dona Dora! Eu tenho uma notícia desagradável pra te dar aqui... Que aconteceu um negócio meio chato com ele que o seu... Mas eu quero que ele se dane! Não, Dona Dora! Dona Dora! Não, não! Não tô falando do Erico, não! Eu tô... É de sua cachorrinha que eu tô falando! Ai, Maria! Preciso desagradável com bolinha! Ai, acorde aqui! Que a minha cachorrinha tá crazy! Ai, valei! Me deu São... Mãe, qual é a questão que é a questão dos cachorros? Eu tenho a família São Francisco! Eu ouço aqui! Falar com os bichos! Me valei! Me deu São Francisco de... Mãe, alguém fala ou é assim? Ai, eu acho melhor perguntar pro padre! Isso! Isso! Faz mal pra João pra vencer minha cachorrinha! Vencer? É! Ai, Cebolinha morreu! Vamos juntos! Chico do céu! O bicho tá chegando! O padre não vai querer vencer essa cachorra! Oxe! E não vai vencer por quê? Por que que tem de mal em vencer o bicho? Não, mas eu já tenho um clavado bento! Não tem nada a ver com isso! Ô, Chico! Ô, Chico! Eu tô ficando por aqui com as suas histórias! Você vê que esses negócios que direi que clavaram o bento! Aí depois eu pergunto pra você da história como é que foi, como é que é... Cê nem sei... Cê seria que foi assim... Mas se tiver um clavado mesmo, meu filho, vou fazer o quê? Mentir dizer que não tive? Você fica com essas histórias e aí você reclama que o povo fala que eu sei sem confiança! Eu sem confiança? Antônio Martins tá aí pra dar prova que eu vivo! Martins, Chico! Antônio Martins morreu há três anos, Chico! Mas era vivo quando eu tinha um bicho? E aí você vai contar pra mim e pra todo mundo que fosse aí que pariu o cabal também! Não, eu não! Mas do jeito que as coisas vão! Não me admiro mais de nada! Nem se passar a mulher teve um lápis certo na lara em pé! Lá pro lado do Ceará! Ai, Chico! Isso aí é coisa de fome, safadiz, de seca, sabe? Ninguém mais pode ter menino e age cavalo no mundo! É coisa que é comida mais barata, você pode vender! Mas o seu cabal belo, como é que foi? Ah! Cavalo bom como aquilo! Nunca tinha visto! Uma vez correram atrás de uma garrota! Da sei da manhã à sei da tarde! Foi roubar o boi de era de noidinha! Mal boi não é uma garrota? Uma garrota e um boi! Você corria atrás dos dois juntos! Duas vezes assim, juntinho! Corri! Agora é preto, né? Não, eu só tô surpreso que assim, eles não... Não se afasta, sabe? Não sei, só sei que faz assim! Dezessete horas montado no cavalo e lejo comigo sem reclamar de nada! É, de se admirar sem reclamar, isso que é Chico! Comecei a pôr em Ribeiro e Taperuá! Quando eu dei a fé, já tava com o Sergipe! Como é que você passou o Rio São Francisco, Chico? Hum, Joana, eu sei com esses maninhos de perguntar! Mas é lógico que eu tenho que saber se tá falando que passou o Rio! Como é que você passou o Rio e o Rio? Você não disse que o cavalo era bem? Por isso eu não admiro mais de nada! Cachorro bento! Cavalo bento! Cachorro bento! Tudo isso aí eu já vi! Mas não vai ser que essas latomias, essas histórias furadas... Isso aí que vai querer ser Padre João! Eu vou logo chamar o Padre João! Tudo sou eu, Chico! Tudo sou eu! Padre João! Padre João! O que foi? Padre João, o... Ah, o Chico quer que surpresa uma cachorra! O quê? Uma cachorra? Será eu? Sim! Benzer! Sim! Quando chegou o motor lá do do Major Antônio Moraes, o senhor não benzerou? Benzer, motor é fácil! Todo mundo faz isso! Mas cachorra, isso eu nunca ouvi falar! Mas eu acho cachorro uma coisa muito mais melhor que motor! É! O que vai ficar engraçado sou eu benzer no cachorro! Benzer motor é fácil! Todo mundo faz! Agora cachorro? Caraca! É, o padre tem razão, Chico! Quem vai ficar engraçado é ele com essa história aí! Que uma coisa, sei lá, benzer, né? O motor do Major Antônio Moraes! Outra coisa, você benzer a cachorra do Major Antônio Moraes! Como? Eu falei aqui pro Chicó, né, padre? Que uma coisa é o senhor lá, de repente, benzer o motor do Major Antônio Moraes! Mas outra coisa muito diferente é o senhor lá, benzer a cachorro, padre! Opa! Eu tô confundindo as coisas, tô nervoso! Calma! Outra coisa é o senhor lá, benzer, de repente, a cachorro do Major Antônio Moraes! Menino! E o nome da cachorro que você tá falando é o Tony Moraes, né? É! E por que aquilo disse antes? Ah, eu vou falar pro senhor, eu tô trabalhando lá fazendo o Major Antônio Moraes! O senhor sabe o Major Antônio Moraes! É um homem poderoso, né? Claro! Eu fui forçado aqui pra falar pro senhor, mas eu falei pra todo mundo, assim, o padre vai zangar! Zangar nada, João! Quem é o nisso de Deus pra ter o direito de se zangar? Então quer dizer que o senhor Benzer é a cachorra? Você! Que que acha? Nós não animais, não! Ah, nem eu! Não vejo mal nenhum se abençoar as criaturas de Deus! Hum, então o senhor Benzer... Diga o Major que venha! Tô esperando! Até mais veia, João! Até mais veia, São Paulo! Até mais veia, São Paulo! Hora viva, Major Antônio Moraes! Quanto tempo eu não vejo o senhor! Como é que vai a vossa referendíssima? Do jeito que você tá bem! Bem demais, o senhor me permite dizer! Você veio falar com o padre? Tá perguntando muito! Se o senhor quiser eu posso chamá-lo! E se eu quisesse? Já tinha mandado! Olha, é que eu queria falar pro senhor só não se espantar, mãe, que o padre tá meio doido ultimamente! O padre? É! O padre tá do jeito que não respeita mais ninguém, tá benzeando tudo, te chamando só de cachorro! Pai que loucura é essa! Você tem certeza? Ai, eu tenho certeza! Eu ouvi até ele falar um negócio assim! Não, porque aquele cachorro do padeiro lá só porque é amigo do Major Antônio Moraes pensa que é alguma coisa! Você tem certeza disso? Eu tenho, eu tenho, eu tenho! Certeza plena! Vamos esclarecer essa história! Alguém vai pagar por isso! Senhorinha, por favor! Vai casar um serviço pra fazer! Posso trabalhar não, meu patão! Tenho só um olho! Faz por outro e vai cantar na feira! Olha quanta honra uma pessoa como Antônio Moraes na igreja! Há quanto tempo se espessa o cruzo umbrais da carne de Deus! É melhor o senhor dizer que há muito tempo que não veio à missa! Claro que eu sei de suas ocupações, de sua saúde! Ai, que coisa eu trouxe aqui! Ah, não me diga, eu já sei! A bichinha tá doente, não tá? É, já sabia! Já? Que as coisas se espalham num instante e não sabe? Já tá fedendo? Fedendo? Quem? A bichinha! Não! Mas o que o senhor tá querendo dizer? Desculpe, Major, um pobre pato sem instrução! Qual é a doença? Rabuji? Rabuji! Sim! Já vim a morrer disso em poucas horas! Começou pelo rabo e espalhou-se pelo corpo inteiro! Pelo rabo! Desculpa, eu devia ter dito pela calma! Deve respeito ao enfermo mesmo que seja da mais baixa qualidade! Baixa qualidade! Baixa qualidade! Padre! Veja bem o que o senhor tá falando! A igreja é coisa séria como garantia da sua qualidade! Mas tudo tem um limite! Mas o que foi que eu disse? Baixa qualidade! Você sabe? Pois tem que o senhor saber que meu nome todo é o torno Moranho de Pinto Moraes! E esse Moranho de Pinto veio do conjo dos Arcos do Rio! Do jeito que vem das caramelas! Tá ouvindo? Sim, com certeza! Dá certo se ontem passado a bichinha vier nas galera além disso? É claro! Se ontem passado vieram, os dela erram também! Mas o que é que você tá querendo, senhor Moranho? Que por acaso a mãe dela é? É uma cachorra! Ok! É uma cachorra! Repita! Ela não vem de mal nem dizer isso! Ela não era mesmo uma cachorra? Padre! Eu só não lhe machuquecer! É padre! E tá louco! Eu vou me queixar ao bispo! Me dá um bispo! Pelo amor de Deus! Eu vou rezar pela sua alma! Dá pra ser senhor não tocar essa reza em uma coentinha de farinha? A igreja só se preocupa com o alimento espiritual, meu filho! Padre João! Padre João! Padre João! Padre João! Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Digo eu, padre! O Grilo disse que a vossa senhorinha não vai vencer a cachorra! Não vai mesmo? Afinal de contas, eu sou presidente da Irmandade das Almas! E isso? Alguma coisa? Padre! O homem acabou de falar! Ele é presidente da Irmandade das Almas! Isso é coisa muita! Pra mim isso é um caso claro de cachorro bento! É ou se fosse que eu vencer logo esse cachorro fica tudo em paz! Não benzo! Não benzo! E acabou, senhor! Sem pensar! E eu não faço isso! Quer dizer que quando é pra vencer a cachorra do Major Antônio Moral estava tudo pronto! Pra vencer a minha só! Complicação! Olha aqui! O meu marido é o presidente! Nosso benfeitor da Irmandade das Almas! Vou pedir a demissão dele! Vai pedir a minha demissão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a voz da verdade, Padre João! Agora você vai ver quem é a mulher do padeiro! Ai, minha senhora! Que mulher do padeiro! Todo mundo sabe! A faca! A faca! A faca! A faca que eu mandei pra acabar com a fornozinha do amigado tem que ser removida hoje mesmo! Eu já tenho a faca! Mas a faca é demais! Homem desfrutada! Eu não mandei você ficar lá cuidando de bolinha! Não mandou? Mandou! E como é que ela tá? Fala! Fala com a pata, com a raposinha! Não me diga se ela piorou! É parecida ou não é parecida? É parecida ou não é parecida? É parecida ou não é parecida? É parecida ou não é parecida! Não me diga que você deixou a bolinha morrer! Ah, não deixei não! Mas a faca não é bichinha desobediente! Coxa! Não tinha nada que sair do pé da cachorra! Mas se eu tivesse que tirar a placa de fim, que ela precisar que ela morreu! Ai, meu Deus do céu! Fala! 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 Na cachorra! Cumpriu sua sentença aqui! Controu-se com o único maior imediato! Aquele fato sem explicação! Que guarda tudo que é dito! E não só rebanho de condenado! Que tudo que é dito! Tudo que é dito! Bonito, né? Chicó! Mas onde foi que você tira antes da sua cabeça que não saiu que eu sei? Foi mesmo! Ouviu para dizer uma vez! Tchau! 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 O pai de João! O que foi? O pai de João, a patroa pediu pra eu vir buscar a vaquinha que ela lá emprestou. Ô mulher desalmada! Se eu pudesse derramar o cachorro, o gato o diabo! Mas o que você está ali? Ai pai, esse povo é tudo doido e eles pensam que o bicho é gente. Óbvio que o senhor vê a cachorra, ela tinha até um tal de testamento lá que deixava uma marca de dinheiro pra igreja. Que? Cachorro no testamento? Ô padre, Bolinha era uma cachorra inteligente. Já nesses últimos dias ela ia doente pra morrer botava os olhos bem compridos lá toda vez que o sino tocava. Aí o meu patrão percebeu que ela queria ser enterrado como cristã, mas o patrão teve que prometer que em troca do enterro ele acrescentaria no testamento dela três contas de réis pro padre. Que animalzinho inteligente! Que sentimento novo, João! É, padre. Mas não foi possível fazer o enterro de forma que não vai ser possível lá cumprir com essa outra parte dentro do testamento que fala sobre o dinheiro. Agora o cachorrinho vai ser comido pão surubu ali. Comida? De jeito nenhum. E o testamento? Onde que está? Olha que foi passado no cartório é garantido. É garantido, João? É garantido, padre. Eu só tô com medo de estar cometendo um sacrilégio. Que sacrilégio? Eu não vejo mal nenhum disso, não. Você não vê. Mas quem me garante que o bispo ele também não vê? Bispo? É, João. O bispo. Um grande administrador. Marga que nada está... Mas deixa eu ver que eu garanto, padre. Você garante, João? Eu garanto que desses grandes administradores eu entendo que é uma beleza. Então até mais ver, João. Fique assim. Deus abençoe. Padre, João! Hã? Eu esperava você aqui agora. Ah, deixamos disso. Pastor, como diziam as princesas? Mas há coisas que eu não posso deixar passar com essa facilidade. Eu não tô entendendo. Ah, não vejo dificuldade nenhuma de se entender isso. Antônio Moraes me procurou? Antônio Moraes falou com o senhor? Falou. Justamente para reclamar do seu procedimento para o coelho. Eu não entendo o que você quer dizer. Não vejo dificuldade nenhuma de se entender isso, padre João. Antônio Moraes veio até mim justamente para reclamar da sua brutalidade para o coelho. Mas ué. Vão deixar de brincadeira, padre João. O senhor sabe perfeitamente a que estou me referindo. Porque chamou a mulher dele de cachorra. Eu. Sim, o senhor. Eu nunca chamei a mulher dele de cachorra. Chamou, padre João. Não chamei, seu bispo. Chamou, padre João. Não chamei, seu bispo. Chamou, padre João. Eu chamei, seu bispo. Mas afinal de contas, o senhor chamou ou não chamou? Eu não chamei. Mas que vossa me virei disso pra dizer que eu chamei é porque sabe mais do que eu. Então não é verdade que ele veio pedir que o senhor ia me abençoar essa filha. E o senhor chamou a mulher dele de cachorra. A filha? Sim, a filha. E é a filha que ele queria abençoar, é? Não, padre João, é eu. É claro que é a filha! O Grilo tinha me dito que era cachorra. Grilo, você tá brincando comigo? Por que se torresce de grilo com cachorra? Nossa, eu nem desculpa. Me perdoe, mas agora eu entendo tudo. E tá conseguindo entender nada sou eu. A culpa é de João Grilo. E quem é João Grilo? É um amarelo que mora aqui do lado e trabalha na padaria. Mas agora ele me paga. João Grilo! João Grilo! Meu querido João Grilo. Tô satisfeitíssimo com você. Ora, é muita bondade sua. É um Grilo que não vale nada. É mesmo bondade minha? Por que você não passa o amarelo muito safado? Oxi! Chicó! Hã? Você tá ouvindo, Chicó? Turdinho. Pô, pois, reage homem. Eu não adivinho que ninguém fale assim do amigo meu na minha frente. Mas é o amigo que é você. Oxi, então reage, Chico. Você não é homem, não? Sou homem, sou frouxo. Então eu mesmo falo. O que eu acho, hein? Por que é que vossa reverendícia vai me chamar de safado? Porque você é um amarelo muito safado. Se eu fosse botar isso no meu telefone de identidade, pai. Agora você nem paga. Você vai explicar pro bispo que história é essa que Antônio Moraes queria bem dizer a filha que você fez eu chamar a mulher dele de cachorra? Ah, então toma essa pra dizer essa, hein? Licença, senhor bispo. Eu acho que muito pior, senhor bispo, muito pior que isso, é fazer enterro de cachorro no latim e nem por isso eu vou chamar o padre de safado. Por quê? Aaaaah! Coitado dele, né bispo? Mas o senhor tinha que ver o berro que a minha patroa dava enquanto se enterrava cachorro. Aaaaah! Me acuda, João Gril! Eu, 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 eu! Quem sou eu quanto de padre? Não sou eu um amarelo safado? Eu retiro o que disse, senhor. Retirando ou não retirando, o fato de que cachorro foi enterrado em latim. Cachorro? Enterrado em latim? Enterrado em latim, o seu bispo? Au, 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 au! Não sabe? Não sei, senhor. Eu não vou dar pra ver cachorro morto em latim. Que história é essa? Aaaaah! Então é proibido? Se é proibido, eu não sei. É engraçado demais, não sei. É proibido, sim. É mais do que proibido. Código canônimo, artigo 627, caráculo fúrico, letra K. Padre João, o senhor será suspenso. Enquanto o senhor se abriu, vai se arrepender de suas brincadeiras. Colocando a igreja, quanto Antônio traz. É uma vergonha, uma desmaralização. Que uma cachorra safada daquela se atreve a deixar 3 contos de réis pro padre e 6 pro bispo. Vergonha, desmoralização. Tá errado. Eu tava dizendo aqui, né, que desmoralização. O senhor tá sabendo da história do testamento, não? Testamento? Mas que testamento? É o... Sim, seu bicho. A cachorra, ela tinha um testamento. Mas o que diz que sua dona não sabe? Deixou 3 contos de réis pra paróquia e 5 pra diocese. Ah, é por isso que eu sempre digo que os animais também são criaturas de Deus. Que animalzinho inteligente. Que sentimento nobre. Até... Permitir que acompanhasse o... Interno? Interno. Em latim. Ah, eu disse em 4, 5 coisas, não foi? Coisa pouca. Eu sei que é, não sei que é de futuro, amém. Vamos deliberar. É um assunto muito delicado. Vamos reunir o conselho para discutir sobre isso. Vamos. Eita, Chico, olha isso aí. A melhor mulher que tem é a mulher dos outros. Ai, Chico, faz de bofeira, olha. Só existe duas mulheres boas no mundo. A que já morreu e a que não se encontra, hein? É nada. Dona Dora tá bifinho e mora aqui do lado. E o João, pra quê que é aquele gato lá? Então é isso que eu preciso combinar com você. Você não sabe que as maiores fraquezas da mulher do patrão é bicho-dinheiro? Ah, eu sei. Pois eu tive um plano. Eu vou deixar pra ela pra ficar no lugar da cachorra. Um gato maravilhoso que descobre dinheiro. Tá doido, João? Um gato que descobre dinheiro? Eixo, muito mais difícil é ter papagaio que fala bíblia de cor. E o cê mesmo já teve ou não teve fala bíblia de cor? Diz mesmo. Saudável. Eu não me admiro mais de nada. João, e aí, como é que esse gato descobre dinheiro? Ó, e é isso que eu preciso combinar com o cê, ó. Eu tenho umas pratas aqui. Daí, por cê, por favor, pra mais o cê. Pegue esse dinheiro aqui, ó, e... Enfie um desgraçado grátis, entendeu? Menina e Maria. Ô, João, esse negócio é errado. Ah, mas lá vem o cê que a sua batominha. Eu te conheço sempre assim. O cê quer ou não quer? Se cê não quiser, tenta um monte de dinheiro pra chamar de sócio. Eu quero. Pô, então vá. Oxi. Ó, João. Que... Que é, gente? E cadá... Eu sei lá, mas tem uma menorzinha aí. Se não comecei, tem uma menor, ó. Meu Deus. Cê entendeu, demência? Tem que limpar. Então vai. Vai logo. Tem. Oxi. Ai. Nossa, me dá bem ficar triste. Dona Dora! Eu vim saber se a senhora fica com o gato. Sim, João. Me arranja esse gato, pelo amor de Deus. É, Dona Dora. Eu posso até arranjar. É até fácil. Mas assim, pelo amor de Deus, que não vai dar. Porque amor de Deus é uma coisa que eu tenho, né, Dona Dora? Eu dei o nome de ter um gato. Quer dizer que não há jeito de arranjar esse gato? Não há jeito que tem, né? É até fácil, na verdade. Vem com a Ué, João. Um conto está bom, é? Tá não, tá caro. Oxi, mas é um gato que descove dinheiro. Já fiz as contras. Vou levar dois mil dias pra tirar dinheiro. Não, Dona Dora. Ele descove mais dois mil dias por dia. Cê já não viu? Mas aí, pode morrer? Ó. Fizou quinhentos. E se não aceitar que tem vida, padaria? Oi, Pia. Quinhentos. O que é meu aqui, né? Olha essa que é razãozinho. Escove! O negócio está feio. Pega aqui sua metade, ó. Vamos devolver esse dinheiro. Dizem que foi incrível. O que é devolver? É uma binóia, rapaz. Oxi. Tá aí já. Vai de ser frouxo. Eu não quero viver isso mais, não. Vamos devolver esse dinheiro. Ô, cê pare de frescura. Porque quem fez o negócio todo não foi só eu. E depois que nós já está ribando, também indo embora. Quando a gente vai? Eu não sei, mas tem que ser ligeiro. Quantas moedas conseguiu botar no gato? Eu não vou falar para você, mas eu estava doido para me vingar daqueles dois. Cê lembra quando eu fiquei doente? Cê lembra? Três dias em cima de uma cama, com febre, tremendo de frio, nem um copo d'água eles me mandaram. Enquanto isso a cachorrinha deles lá era bicho, passada na manteiga. Eu não aguento esse povo aí que gosta mais dinheiro aqui de bicho. Não aguento. Amor de Deus, viu? Abra! Eu mando matar! Para, meu Deus! Abre de safado, seu demônio! Não! Para de ser frouxo que não é da gente para tudo, só não dá para a morte. Não sabe que a gente não vai morrer depois dessa, não? Abre a porta e deixe comigo. Abre a porta e deixe comigo. Deixe comigo, vai! Eu tive uma ideia, vai logo. Abre logo! Abre! Cadê aquele safado? Patrão, o João Grilo teve um passamento bom nessa tarde. Está ali morrendo naquela cama. Passamento bom! Agora, meu satanás! Ele vai comer porra! Não toque nele não, patrão. É peste para o Bônica. Peste de quê? É peste para o Bônica. Você não sabe não que a padaria é cheia de rato e rato transmite a peste? Acuna, padrinho João! Estou desabrindo! João! Truma de diga muito dinheiro, João. Faz esse salmo só, amor. Novo mais não, patrão. Tá doido. Isso aí é uma doença desgramada. A barriga estufa, os olhos explodem, as coisas perrecaçam. Filho! Abre a janela para clarear o som dos urubus. Acuda que João Guilho está morrendo. Acuda que... O cara é dinheiro? É mesmo prático, é isso mesmo. Ai, 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 ai! Onde, homem? O que? É meio-dia e no meio da noite o seu relógio é um ponteiro. Ah, bichicó! Pego-te! João! Pare de graça que a gente sabe que é uma armação sua. Olha, ele não está aqui, mas está contaminado pela peste. Aqui, Paulo, você deve abrir esse salário. O que é isso, homem? O que é que eu estou morrendo de freio? Eu estou morrendo de caralho. Eu não quero ir, não quero ir. Vai, 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 vai. Fui. Aconte que João Guilho tem que marcar nela. Não, homem, sai daqui. Sai daqui. Ode? Ode que é você? Não esquece de estar na cama nesse negócio que ele está deitado aí. Você paga um pouco de dinheiro, que dinheiro eu vou chamar Padre João? Padre João. Oi Padre João. Padre João, o João Guilho morre. Ah, Maria é um safado bem na hora da novela. A Maria está sozinha, se você puder ir logo. Não vai agradecer porque, né? Senhor, receba seu filho João Guilho. Perdoe sua safadeira, sua mentirada, sua lorota. Repero que você dova com o loro. Um amém. Amém. Ave Maria, salve Maria Magdalena, que até por que não me ache dó. Que isso? Ave Maria, vai morrer na minha terra. Ave Maria, vai morrer na minha terra. Não, 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 não. Não, 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 não. Quem grita, não grita mais. Quem corre, não corre mais. O primeiro que tentar fingir, morre. A igreja é um lugar sagrado. Permissão negada. Mas capitão? Não me chama de capitão que eu não gosto. E como eles chamaram então? Severino. Mas eu não tenho coragem de falar alguém de Severino. Ô Severino de Aracaju, que é meu nome de terra. Mas não tenho coragem. E vamos pegar um punhado, vamos furtar a boca desse defunto aí. Mas capitão. Não, não, não. Deixa de frachura acabar. Pode perturbar morto não. Perturbar. Salve mãe! Peraí! 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 Que vai vir de descer assim de novo? Porque mais pode Deus que depois dele meu fadinho. Ó, por isso mesmo que pade, padesse isso. Ele ficou muito zangado com o senhor ainda. Agora e ó. Quando o senhor falou que não aceitou ordem de ninguém, mandou uma ordem lá direto do Céu pro senhor. Então diga… O recado dele é o seguinte… Diga ao capitão Severino. Ele me chamou de capitão? Ele chamou. O senhor não gosta não? Hum… Eu gosto. Diga ao capitão Severino. Que se ele quiser provar sua devoção, é pra suspender imediatamente o ato. Sem pedir explicação, pode ficar mais brilhante. Esse dia depende de suspender o ataque Itaperuá imediatamente. Sendo meu fadinho, eu obedeço. Vamos, cabas. Sebrinho de Aracaju, só recuo adiante a Deus. Viva João Grilo! 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 Viva que o Vinerói depois que morre! Viu que você viu que o Vinerói ressuscitando esse gato? Vem, senhor, que está arrumando esse caidório do gato! Você vê que gato que come descome dinheiro, hein? Aquele gato que descome porcaria nenhuma! Descome que todos os gatos comem! Nossa, meu amigo, o senhor tem esse papo aí de descome, não descome, não é bem com o povo aí. Ei, senhor, que vergonha, não é um comércio mais imoral? Imoral? É você vendendo aquele gato! Olha, eu lá tenho culpa se sua mulher aí se eu gosto de bicho! Costa de bicho, não! Ela casou comigo! Respeito! Cadê o dinheiro do gato? Mas não era o meu adiantamento de salário? Homem! Pode ser seu adiantamento o dia inteiro! Perto, senhor, estou falando com todas as pessoas! E você, se não tivesse salva a cidade de São Agacete, botava fora da padaria! Olha, eu vou falar uma coisa pro senhor, se eu não botava coisa nenhuma, porque eu estou fora dela já! Porque o sujeito igual eu não trabalha com a mulher que compra gato, não! Ladrão! Ladrão! Ladrão o seu, presidente da Irmandade! Passei três dias em cima de uma cama, doente, tremendo de febre, nem o copo d'água que você me mandou! Só cachorro, é por isso que eu venho de fim de passar da manteiga lá! Eu, hein? Eu? Eu nunca te despedi! Além de suas trapaças, olha o amarelo! O senhor nunca me despediu, foi porque eu trabalhava barato e bom! E hoje vocês dois parem de me encher a paciência, senão... Senão eu... Eu não tiro a cabeça do Chico! Oxe! Não, 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 não! Que coisa que é? Nossa, é? Tá bom, não, não! Tá bom, não, não! Tá bom, 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 não! Lá vai eu, mal de emprego. Eu morro de medo, Major, meu Deus! Major! Quem é o arroz apitado em cor do dano? Ô, Major, sou eu... Eu tô precisando de emprego, serviço, trabalho, tarefa... O que o senhor dizer tá bom! Sua reputação é das melhores! Ô, seu Major, se o senhor... Será que o senhor me entende? Eles vivem que era o que pode ter defeito! É que você é embrulhão! Abusado! Cheio de nove horas! Tchau, Major! É tanta qualidade que se exige pra dar um emprego que eu não conheço um patrão com condição de ser funcionário! Vou fazer uma pausa com você, João! Vou lhe fazer três perguntas! Se você aceitar, leva o emprego! Se errar, arranca uma tira de couro de suas costas! Não te danou! Eu toco! Só falo que foi vencer minhas pernas agora que tá tremendo! Muito bem! Lá vai a primeira! Qual é a distância? Com uma ponta no mundo na outra! É de um dia de jornada que o tempo que o sol leva pra percorrê-la! O que é que está acima de um rei? É... Coroa! Coroa! Coroa tá acima do rei! No que é que eu tô pensando agora? Em me ganhar? Muito bem, José! Conheci que eu sei sabido mesmo! Oxe! Muito mais sabido! O senhor vai levar pra mim! Então vai pra ta perua pra buscar a minha filha que tá chegando de pesquisa! Vai no pavão pra no outro! Licença, você hoje é um belo? Oi! A senhora é a filha do major! Como é que é o nome da senhora mesmo? É Rosinha! Dona Rosinha, se dá e tá em festa, tem que levar a senhora pra lá! Vai ter uma missa importante hoje e tal... Ixi, coca, meu safado! Vai curtir na festa enquanto eu tô aqui trabalhando, né? Hã? Oxe, bebeu, homem? Bebeu? Oxe! Se não, vambora! Me diga, o João tem aquele! Ele não é chicó? Ah, mas chicó de quê? É o senhor! Nossa, eu achei mais chicó que ele veio! João, você não acredita! Me deu vontade de comprar um peito! Não dá pra comprar um camudo? Mas é a missa, Rosinha! Quando é que você não dá essa vontade? Tem que ser na hora, João! Nossa, irmão da nininha, né? Meu Deus do céu, pai! Eu trouxe um peito pra senhora! Obrigada, chicó! Como sabe o meu nome? Eu adivinhei! Dona Rosinha, eu trouxe aqui um peito pra senhora... Obrigada, João! Mas você demorou tanto que o chicó de me trouxe um! Mas como se o sapinho foi pra mim? É que ele adivinhou! Eu, hein? João, vamos lá pra mim porque senão eu vou fazer mais suas angas, viu? Vamos lá! Tchau, chicó! Ai... Seu major? Seu major! Você é teiroso? Senhor, desculpa eu pela impertinência, sabe? Seu major aqui... Eu fiz serviço lá que o senhor me pediu e... E eu queria te apresentar um conhecido do meu lado, senhora Tareta, que é pretendente e a pretendente da Dona Rosinha! Pra casar com minha filha tem que ser no limite fazendeiro ou então doutor! Oxe, pois esse é fazendeiro e é doutor também! Isso ele tá fazendo o que não mandou o rapaz entrar! O que eu vou chamar vai apagora, ô chicó! Muito prazer, seu... É chicó? Chicó? Chicó de quê? É uma bem-memé Francisco Antônio Hermiginaldo, Vais Corrêa Aragão Góes... Vais Pereira Corrêa... Ei, chicó! É só o apelido dele! Também, com o nome desse ninguém decora! Qual é que chama só fazer? O que fazendo? Aquela lá de ser atalhada! Fazendo ser atalhada? Aí! Tá aí um lugar bonito, simples, sem rodeio, fazendo ser atalhada! É isso aí! Então, além de fazer isso, você ainda é doutor? É doutor advogado em formulário na capital! E você sabe tudo, doutor? Tudo! Tudo! Eu também não! Ele é modesto, Major! O homem sabe muito! O homem sabe muito, modesto! E você pretende se casar com minha filha? É que... Olha, eu vou falar uma coisa pro senhor! Ele tá tão acostumado a falar em alemão! Ele chega lá dentro de falar brasileiro! Ele tá dizendo que ele se enrola e perde as palavras! Rosinha! Senhor! Venha cá! Venha conhecer o pretendente, seu! Pretendente? Chegou o pretendente! A pretendente já foi promovido! Eu não posso! Eu gosto de outro, meu pai! Oxente! E quem mandou? Ninguém! Mas eu não posso mandar no meu coração! Pois deixe que eu mando! Sem ter uma semana pra gostar de um e esquecer do outro! Eu prefiro morrer, meu pai! Mesmo que o senhor me fixe! Pronto, doutor Chicó! A garota já está domada! Então a gente fica no seu homem bem? Já! É que eu tenho mais pra me obedecer, meu pai! Eu tenho mais pra me obedecer a dona Rosinha! E o seu major, seu major, vai poder obedecer a sua santa bozinha que deixou uma porca cheia de dinheiro pra dona Rosinha quando ela se casar! Boa tarde! Entendeu? Falou, se casamento já chega um padre! Casamento? De quem? Venha padre! Venha conhecer meu futuro bem! Chicó? Sim, tu já conhece! Se todo mundo conhece, doutor Chicó vai ser o casamento do ano! Igreja vai até ser reformada! E vai, é? E vai se o Norte precisa não! Menino! A igreja está caindo aos pedaços! Aí, ó! Major Antônio Moraes não vai querer a filha dele casando a igreja cair nos pedaços pra ver dos convidados! De jeito nenhum! Tem que envelizar os bancos, consertar os telhados... Ô padre, calma! Padre, dê parabéns, doutor Chicó! Eu me disse! Parabéns! Consertar o sino! Eu acho que uns doze conto de réis façam a reforma! Pode mandar fazer a reforma que Chicó manda! Doze conto de réis? Se for adiantado, pode ficar por dez! Mas é dez conto de réis! Então pague logo, seu Chicó! É assim que se faz economia! É quem não está acostumado com dinheiro, pô! Mas é dez conto, doutor! Aquilo lá que o senhor deu pro seu funcionário vai passear atalhado pros corréis do dinheiro, lembra? É quem deu o dinheiro no bolso! Ele está acostumado com esse dinheiro! Vem que eu lhe empresto o dinheiro que o senhor vai adiantar, poupado! Mas se eu não me pago nada! Eu arranco uma tira de conta de sua costa! Vem que o senhor está aí pra casa, né? Claro! Não, mas não vá agora não! Por quê? Vamos dar mais uma volta na cidade! Deixa eu passar! Não, não, não vá pra casa agora não! Me deixa passar! Dora! Dora! Cadê o homem? Acabou de chegar! Ele quer saber do outro homem que estava aqui, doutor! Isso mesmo! Eu quero saber do outro homem que estava aqui! Que homem, ó! Que homem não aqui não! Eu sei que tem, dora! Sabe como? Eu deduzi! Não sou besta não! Cadê? Diga logo que ele fugiu pela janela e pronto na dor! Então seu amante fugiu! 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 Você é de Quiqueira! Você é de Quiqueira! Eu estou falando com ela. E você mandou essa amarela ficar de tocarem! Não foi ela que mandou, não! Então foi o safado que estava aqui! Não, não fale assim! Chicó ainda é meu amigo! Chicó! Não! Eu mato aquele desgraçado! E eu mato você também! Olha aí que se eu fosse o senhor, eu matava só o Chicó Porque ela não tem culpa de nada, não! Como não? Como? Ai, eu vou falar pro Júlio, Júlio Eurico. O Chico ficava em cima dela, coitado, não queria nada com ele. Ele ficava insistindo e disse que não era dona Dora, não é verdade? É, ele ficava dando em cima de mim. Por que que não me avisou antes, Dora? Porque ele estava querendo lhe aborrecer, ó. Eu não lhe aborrecer, Eurico. Não precisa falar mais nada, não, Dora. Eu acho que precisa sim, eu acho que precisa falar uma coisa sim. Tem mais. E tem? Tem! Por que Chico veio aqui hoje? Mas foi pra convencer a dona Dora se encontrar com ele daqui a pouquinho, mas lá atrás da igreja. Ah, mas eu pego aquele safado. Mas como o senhor é um homem inteligente, vai, mas não é vestido assim, não. O senhor vai com as roupas de dona Dora. Mexe com a maneira que você vai. Por que? O senhor é um homem inteligente. Se o senhor fosse com as roupas de homem assim, o Chico ia ver o senhor chegando de longe, o Chico ia perceber, o Chico ia inventar uma desculpa, o senhor não ia conseguir pegar aquela roupa da vestige assim, sabe? No erro. Agora, se o senhor for vestido assim com as roupinhas de dona Dora, no escurinho daquele... Ele vai achar com a sua Dora. Vai querer agarrar o senhor. E vai levar um chacoletado para dentro. É... Não esquece, senhor. Isso é um homem. 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 Como você quer um prato, vai tocar Chico uma boca. Como o seu rico! Calma, Chico. Mentirosa! Sou eu! Mentirosa! Mas que esse ponto só consegue... Calma, Chico! Calma, meu rico! Mas será que é o senhor mesmo? O senhor não sabe a sorte que teve. Sorte do quê? Até o pato de chacoletado que eu levei, homem? Mas o capô de vira cumprido. Mas que gritaria é essa? Sou eu, pai do João. Isso é uma depravação! Eu não sabia que o presidente da humanidade das áreas gostava de ser conhecido de mulher. Mas nós não, padre. Uma necessidade. E você? Por que tá batendo nesse... Nesse invertido? Os costas estavam querendo me ajudar, padre. Menino! E ainda por cima gosta de apanhar, é? Sete pra paróquia, três pra diocese. Nada disso. O representante do senhor devemos sempre pegar a justiça. Isso não é justo! Não é justo por quê, seu abismo? Porque a diocese é maior do que a paróquia. Mas é na paróquia que vai realizar a cerimônia. Mas quem vai realizar a cerimônia seria? Mas fui eu quem tive a ideia de aceitar. Mas quem autorizou a ideia? Fui eu. Mas é eminente. Considerando que a cerimônia vai acontecer na paróquia, tem necessidade de formar até a casa do bispo? Vada. No caso da mesma desimportância, até o Vaticano deve ser mais uma democracia. Vamos deixar o Vaticano de lado. Cinco pra paróquia e cinco pra diocese. Nada disso. O representante do senhor devemos sempre pegar a justiça. Isso não é nada justo, padre. O representante do senhor devemos sempre pegar a justiça, a humildade e o desapego às coisas materiais. Ah, o representante do senhor devemos sempre pegar a justiça, a humildade, o desapego das coisas materiais e a obediência. Portanto, o senhor me obedeça. Esse quadro só me dá trabalho. Tem barão que motivo é isso? Pai... Pai... Ah, um amarelinho! É que eu tenho umas coisas pra fazer, sabe? Tá ficando tarde! Vem cá! Quero falar com você. Qual o nome da vossa desgraciência? É João Grilo. Você vai ser o amarelo mais amarelo que eu vou ter a honra de matar. Calma, Severino. Olha, eu queria lhe dar um presente antes de morrer. Pra quê que eu vou querer um presente? Olha, eu queria lhe dar essa gai. Pra quem que sabe isso? O senhor nunca mais se feria das balas que a polícia mandava o senhor. Eu já vi chocar o vento curar ferimento de molho de bicobra, mas gai que cura ferimento de chifre? Mas cura! Essa gaita aqui foi vencida pelo meu pai de padecista um pouquinho antes de ele falecer. Eu só acredito vendo. Ah, pois... Quero me ceder um punhal, por favor, e não ter cuidado. Se eu tentar alguma coisa contra o senhor, eu queime, eu. Que fofinho. Agora eu... Eu vou dar uma punhalada na barriga do Chicó. Oxe, na minha não. Ô, Chicó, deixa que se mole, homem. Eu uso. Eu toco a gaita depois e já volto a viver, homem. Não, vigente pra nessa. Vamos fazer o seguinte. Eu dou a punhalada e depois eu toco a gaita. Vou fazer o seguinte. Deixe conversa, homem. Ai, desgraçado! Suja, gente. Ai, não viu. E agora? Como que vai? Vamos tocar a gaita e voltar. Juntou. Uhum. Juntou. Amém. Severeiro, agora pode convencer o Padim Padincisto lá no céu. Peraí, doeu quando tu levou a facada. Que facada? A que você acabou de tomar. Não, não, não. E depois? Depois não vem. De você ter levado a facada. Ah, tava no céu. E Jesus, você tava montando. Ah, de anjinho ao redor. Aí você tá falando, não lembro de mais nada não. Maior é o outro, seu menino. Se o senhor quiser conhecer Padim Padincisto agora, é só o senhor pedir pro seu cabo ali dar um tiro, o senhor vai pro céu. Conhece Padim Padincisto. E aí depois eu tô cagado e o senhor volta. Caba. Caba. Atire. Capitão, vamos embora. O senhor não já vai ter sido avisado. Atire, Caba. Deixa de franchugar. Chefe não. Mas tem de matar. Capitão. Os macacos já estão chegando. Capitão. Deixa o capitão conversar mais um pouquinho com Padim Padincisto. É só macadinho. Filho de uma égua. Pela primeira vez vou matar alguém com gosto. João? João? Ah, Chico. Eu tô ficando com a vista escura. João, será que você vai morrer, João? Eu acho que eu vou, Chico. Meu Deus, pobre João Guilu morreza. Ah... João? Chico, eu só lamento de tudo isso, de... de perder o dinheiro da... da porca que você vai ganhar quando se cagou... Cagou na rosinha. Ai, meu Deus. Morreu o pobre João Grilo. O amarelo mais safado dessa história. O que será de missa em João? O que será de missa em João? Ai, meu Deus. Não tem jeito. João Grilo morreu. Cumpriu sua sentença na terra. Encontrou-se com o único mal remediado. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação. Que guarda tudo o que é vivo. Não só arrebanho de condenado. Porque tudo o que é vivo... Um dia morre. No filmes. No filmes. Com o mundo. No filmes. Oh... E eu unindo a minha escura e fundo do trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir deslumaria e pressa no país dos desaventos Como não sei rezar, só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar O que você tá fazendo aqui de sentar lá embaixo, meu amor? Qual você? Que eu laço o homem de morrer? Ai, velho, você não lembra da história da gaita, não? E meu caso, tem que tocar a gaita Ai, Severino, como você é besta, você já viu gaita em viver esse homem? Me respeita, eu te mato Mata quantos eu tô morteagem, eu morri Mato só ele não, mato qualquer um de ficar de rir e rir pra cima de mim Calma, capitão, não tô querendo lhe defender E outra, você não morreu sozinho, não Morremos todos nós Como dizia Chicó, né, seu padre Cumprimos nossa sentença, aquilo que é o mal irremediável Ai, eu vou falar com você, ô, seu padre Eu, eu já vi, assim Os vivos se tavam os mortos várias vezes Mas, morte se tá vivo É a primeira vez que eu vi E eu vou falar uma coisa pro seu carrancudo Você não fica ofendendo ninguém aqui em cima xingando ninguém, não Porque agora tá todo mundo igual aqui Não tem valente, não tem frouxo, tem rico, tem pobre Todo mundo igual Ao zóio de Deus ou do diabo que for Música 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 Mas, por que essas caras de espanto? Por acaso, eu sou um monstro? Não, vocês estão até impressionados com sua vegancia, sua finura Parece até humorista. Você acha? Eu acho. Então também acho. Alguém ainda diz que o senhor é muito mais simbato pessoalmente. E olha que é difícil gostar de um jeito assim de cara. Virou só? O diabo não é tão feio quanto parece. É, mas se eu fosse o diabo eu tomava era um banho com chá de amoleça e cacho pra tirar essa nhaca. Chega! Agora vocês vão pagar por tudo o que fizeram! Ah, eu adoro um homem bravo. Vou mandar todos pro quinto dos infernos! Vai, vai! Vai, meu dedo! Maripa, que coisa é essa? Eu não sei pra ouvir que uma pessoa se puzer nada tem que ser ouvida! Besteira, maluqueira! Não, besteira, batida, foda-se! Vai aí, virou o senhor Jesus Cristo! Amém! 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 onomy! Amém! 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 o enterro de uma cachorra em latim. Incitação à sironia. Vendeu o gato para a mulher do padeiro, dizendo que ele botava dinheiro. Esperizonato. Incentivou em convite de coca uma mulher casada. Incitação à concupiscência. Aguidatou a morte de Severino. Crime com premeditação. É, João, a coisa realmente está feia para o seu outro. Sendo que o caso desse jeito, vai ser o primeiro que eu vou levar. É, ou você acha que eu vou me entregar fácil assim, mas eu não vou, não. Eu vou apelar. Apelar para quem? Valeme, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa da lente e a brava dá quando quer. A mansa dá sossegada e a brava levanta o pé. Eu já fui barco e fui navio, hoje eu sou um escalé. Eu já fui menino e já fui homem, só me falta ser mulher. Valeme, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Vai, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. E aí, Amém. Por mim, meu amor, por mim, meu amor, por mim, meu amor, por mim. Lá vem a comparecer. Essa mulher em tudo se mete. Meu filho, como você tá lindo. Um pouco magro, hein? E você, João? Você me chamou? Sim. A senhora ficou zangada com o barcinho que eu recitei. Não, João. Eu gosto. Eu gosto do amor. Eu gosto da alegria. Quem gosta da tristeza é esse aí. Eu chamei a senhora aqui porque esse coisa ruim aí, ó, ele ia levar todo mundo aqui pro quinto dos infernos. E eu só podia me apegar na senhora mesmo, sabe? Meu filho, olhe por esses pobres homens. Não tem ninguém por eles. Eu não sei o que eu posso fazer agora. Não escondem-me. Eu apelo pela justiça. Eu apelo pela misericórdia. O que você quer? A gente precisa levar em conta a pobre condição do homem. Eu vim sempre com medo. Medo? Medo do quê? Medo de várias coisas. Medo da solidão. Medo do sofrimento. E, no fundo de tudo, medo da morte. Como que o senhor, o senhor me permite uma palavra? Vale. Os últimos lugares do purgatório, os últimos quatro lugares, eles estão desocupados? Estão. Pois pede esses camaradas, pode ir lá. Quê? Minha mãe, o que acha? Eu acho uma ótima ideia. Pois é, eu não acho. Ah, ninguém pergunta minha opinião. Fica bom. Está concedido. Podem. Espacito. É brincadeira. E ainda tem a vantagem de desagradar. E se desagradar, vou ver que é pior que carne do que outra. Claro, mas o senhor vem aqui. Que pelo menos você, eu faço questão de levar. João? Não vai dizer nada? Agora é a hora da verdade. Pois é, por isso que eu estou lascado mesmo, se comigo era tudo na mentira. Ainda bem que reconhece. João, você mentia para sobreviver, João. É, mas eu acabei pegando o gosto também, sabe? Eu gostava de enganar aquele povo todo. Não, João. Sua esperteza... Que maneira de sobreviver, João. Seu patrão exploravam. E a sua esperteza era a única arma que você tinha, João. Eu agradeço. Eu agradeço. Agradeço muito a intervenção da senhora. Mas eu devo reconhecer que eu não vivi como nenhum santo. Ah, não. João não se entregue. Ele é o pai da mentira. A verdade... A verdade aqui é que eu... Eu não tive uma morte honrada igual a dos meus companheiros. E... Eu também não vivi como um santo. Eu gostava de mentir. Eu... Eu... É só isso que eu tenho a dizer. Não, João. João, meu filho, foi pobre como nós. João rezava. E quando chegava seca, João rezava, rezava. Mas quando a reza não dava jeito, João ia pro litoral. E logo que tinha notícia da chuva, João voltava, cheio de fé, de amor. E sempre agradecido por ser pobre e miserável. Eu compreendo a sua disciplina com distâncias em que chuva. Mas também tem que levar em consideração que tudo tem um limite. Olha, eu senti de novo. Só me quero de mim. Dê uma chance aí. Como? Deixa eu chamar vanta. Ah, não sei se dá por satisfeito com isso. Uh, demais! E aí é bom que daqui daqui pra lá eu tomo cuidado pra ele... Eu não posso nem um purgatório. Qual magospe esse cão aí desagradável. Mas eu não tô acreditando. Qual magospe esse cão aí desagradável? Mas eu não tô acreditando. Qual magospe esse cão aí desagradável? Ele é ruim. Mas pode ir então. Olha... Vamos separar. Por Jesus... Fique quieto, homem! Por Jesus, por Nossa Senhora, grande advogado. Eu agradeço muito. E esteja comigo na vida. Eu tô decidida a tomar jeito, mas a carne é fraca. A senhora me conhece. Muito obrigado. É bom que você volta logo. Eu não quero falar com você não. Até a vista. Até a vista, senhor. Até a vista, João. E, João? Oi? Você toma cuidado a partir de agora. Veja como se porte. Sim, senhor. Tchau, coisa ruim. Veja como se porta. Veja como se porta? Você dá a chance pra ele e depois manda um Veja como se porta! Não, é por isso que o mundo tá ficando desse jeito. Ah, vai embora. Ah, que perturbação. Vai embora. Por isso que eu não participo das reuniões. Vai embora. Ah, que perturbação. Minha mãe, se continuar a interceder por todos desse jeito, daqui a pouco o inferno vai virar uma repartição pública. Existe, mas não funciona. O que eu tô fazendo aqui em cima? Dizem-me deus também que eu tô fazendo aqui. Quando eu penso que Bob John Grillo teve nem direito, nem quéssimo e deve nos outros que estava. Pra mais jogar que o cachorro do padeiro. Um pai nosso e uma ave maria pra uma alma que é que pena. Põe-me deus, João. Dizem-me deus, João. Dizem-me queira que você foi um ser do inferno no deputatório. Ai, olha a baboseira dele, João. Ei, Chico, para com isso. Eu, hein. Mara-me deus. É da sua vida, Carlos, que eles estão vivos. Poxa, sou eu, homem. Eu tô vivo. Para com isso aí. Levanta, homem. Sou eu, tô vivo. Pega aqui no meu braço pra você ver. Sou eu. Tô vivo, homem. João, é você mesmo? Sou eu. Como é que foi isso? Eu não sei. Eu acho que a bala pegou meio de nas pão, porque eu fiquei meio escurecido e daí... Quando eu acordei, eu tava aqui, vivinho. Ah, que notícia boa. Eu... Eu só tenho uma notícia meio... Desagradável para explicar. Liga, Alô. Eu acho que eu... Eu acho que eu perdi todo o dinheiro que ficou no meu bolso. Ah, fique descansado, João. Eu tirei do seu bolso antes de... 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 Descansado. Burro, 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 burro. Poxa, burro. Poxa, burro. É o seu. Eu sou eu mesmo. Sou o maior burro que te apareceu nessa história. Mas por que tô nesse grave? Você perdeu o dinheiro? Foi, burro. Não perdi, não. O dinheiro tá aqui. Mas achei que você tinha morrido. Nem mais morreu. Prometi dar tudo pra minha Nossa Senhora, se você escapasse aí. Promessa desgraçada, garoto. Promessa sem jeito. Agora é tarde pra dizer isso? Mas, Chico, será que não foi só a sua metade que você prometeu? Não foi tudo. Ai, que promessa desgraçada, Chico. Promessa sem jeito. Não desgraça ainda. Ó, eu vou lá resolver meu problema com a minha Nossa Senhora. Eu não vou, porque eu não prometi nada pra ninguém que prometeu. Foi você, eu não vou lá não. Pois eu prometi, eu vou lá pagar o que eu devo, eu vou resumir minhas responsabilidades e você é que se lata pra ir. Chico! Chico! Ou que vou? Eu vou com você, vai! Vou! O que foi agora, Chico? Começa sem jeito! Chico! Chico! Tá acabando dinheiro! Diga logo esse teu dinheiro! Ei! Quer dizer... Cumpre contato comigo! Olha lá o seu couro! Hoje o senhor vai fazer uma miséria dessa com o seu próprio dinheiro! O que? Paca da filha filha! Tem que ser rico ou valente? Pera aí meu pai, pera aí! O que que tava aqui no contrato mesmo? 10 pontos de réis ou uma tira de couro! 10 pontos de réis ou uma tira de couro verde? É couro! Couro, couro? É couro, couro! Vai, vai, vai! Só um pouquinho, se não um pouquinho... Só! 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 Não! Pera aí, pera aí! É uma tira de couro e nenhuma gota de sangue não tava no contrato! Exatamente, meu pai! A única coisa que foi dita nesse contrato foi couro! Puxa! Ninguém falou nada em sangue! Ó, quem me atinava pra isso ainda não! É, então... Ai! Eu devia me rasgar pelo pescoço, seu cabra safado! Só não faço isso porque é o pior castigo que posso dar pra minha filha! É deixar ela casada com você! Poxa! Pera malameano! Tu não dá aqui até a sexta geração! Eu sou capaz de tacar fogo nessa casa! Faz um destino tostão para a senhora, dona Rosinha! Todo mundo viu esse baú banheiro? Todo mundo não, né? Ficou comigo na primeira vez! É mesmo, né, meu avô? Desce igual com o baú ao contrário! Eu fico pensando se de repente não é melhor assim! Quem sabe se eu ficasse rico eu não ficasse igual o padeiro também e terminasse o joelho! E eu fiquei desgraçado e não tá acostumado já! Nossa! Confusão toda! Nessa briga era todo mundo tá me dando uma fome! Uma fome também! Só de vocês que eu pensei nisso e não com os pedaginhos! Ah! Ah! Dona Rosinha tá aprendendo a ser pobre! Ah! Mas mole é pelo amor de Deus, né, pra tirar a barriga da miséria! Ó! O senhor vai me desculpar, né? De barriga na miséria que nós já tem três! Poxa! O que que tem homem? É meu filho de Deus! É verdade! Às vezes Jesus se disfarça de um indivíduo pra testar a bondade dos homens! Ah! Mas não era que nem ele não! Jesus! Feminino desse jeito! Ah! Poxa! Como é que cê sabe? Ai, Chico! Eu tô falando que eu sei! Jesus não ia me ser menino desse jeito, não! Pois eu conheci um cadra em Cabaceira que se encontrou com Jesus Cristo! Aonde, Chico? No céu! Diz que lá a Romaria é mil vezes maior que o de Juazeiro! E diz também que... O... O que, Chico? O paraíso! Paraí... É paraíso, né? É paraíso! O céu, Chico! Como que é o céu, Chico? É bonito! Mas... Ó! Ele disse também... Que tá lá! Jesus sentado lá no seu trono... É da diade de anjinho! Igual que tá na pintura lá! Ele disse também que o paraíso lá pro lado da Bahia... Por isso que... Mas, Chico! Se o homem tinha morrido ir pro céu encontrar com Jesus... Como é que ele contou a história pra você? Eu não sei! Não sei. Só sei que foi assim... Foi assim... Muito obrigado! Só sei que foi assim. Entendi...